Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu tô aqui pra te apresentar a minha casa, a minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções pra decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens pra presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de épocas sazonais como a Páscoa. Pra essa Páscoa nós estamos repletos de opções diversas pra deixar a tua casa ainda mais encantadora. Você sabia que essa é uma das épocas que mais aconchega? É verdade, é uma das épocas que mais traz aquela carinha, aquele gostinho de infância de volta. Então pra você que tem filhos, netos, sobrinhos, nós estamos cheios de opções pra deixar esse período de Páscoa encantador e inesquecível. Sejam com casquinhas, sejam com coelhos, com lembrancinhas e muitas outras opções. Além, é claro, de opções pra você tá decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbach e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção pra servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas que você pode estar utilizando tanto na mesa posta, no café da manhã de Páscoa, na semana de Páscoa ou então presenteando com chocolates, doces e muito mais. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você pra nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem!